Eu acho que eu tenho uns três anos já, eu entrei no Rodoviara a primeira vez, eu, caralho, os caras botaram ele pra cantar, botaram ele pra cantar, e foi quando eu cantei essa música também lá, de Maranguá, peça do Pantanal, tá, tá, cantei essa música, aí depois dessa música, os caras, meu irmão, tem que fazer um som, eu fiquei muito conhecido, só que ninguém sabia quem era eu, só sabia Leozinho da PV, Leozinho do Maranguá, Leozinho da PV, Leozinho do Maranguá, puxa, tiraram do piá e tal, mas ninguém sabia quem era eu, foi quando veio a parte da, que nem o Reizinho falou, do Fotolog e tal, que postaram uma foto minha, descobriram quem era eu, aí ficou aquele bagulho doido, a turma doido querendo brigar comigo, querendo me pegar, porque era a rivalidade de galera, né, PV e Borel e tal, aquela onda. E eu lancei o Fotolog, Galerosos e tal, e foi a primeira mídia, primeira vez que eu divulguei Leozinho, depois disso eu comecei a postar vários MCs e o Fotolog bombou, eu não imaginava que aquilo ali ia repercutir tanto, eu fiz como brincadeira, eu nem ligava, teve uma época que eu nem ligava muito pra o Fotolog, pros Galerosos, mas depois eu entendi a parada e comecei a fazer, e nessa época, depois dessa época, eu virei DJ, produtor, eu aprendi a produzir junto com o Leo, de tanto tá lá, DJ Leonardo, tipo, as músicas do Leozinho era fundamental, tá ali naquele site, divulgar a foto de Leozinho, né, imagem, pra poder chamar a atenção pra galera vir pro site, porque eram os primeiros MCs, os MCs mais famosos que tinham que estar ali, e aí foi a minha primeira, minha segunda mídia social, foi essa. Nessa época aí do, nessa época aí do, do Funk PL, o Leozinho já tava ficando mais, dessas divulgações, né, das músicas dele, da imagem dele, tanto nos Galerosos, quanto no site do Funk PL, as músicas dele, além das carrocinhas, né, que tocavam, começou a explodir na internet, né, pessoas que não tinham acesso a, a carrocinha, que não gostavam de comprar a carrocinha, e pessoas que não, e pessoas que não iam pro baile, ou não iam lá em casa, só que a galera começou a conhecer o Funk, por causa do Funk PL, começou a conhecer a música do Leozinho, galera que tinha nada a ver com o movimento, isso abriu muitas portas pra ele também, pra pegar um público diferente, e aí ele começou a fazer shows importantes, juntou com o Leonardo pra fazer show. Então aí foi quando estourou o primeiro sucesso, né, através dessa da Ciclone, que começou a tocar em todo canto, era só carrocinha de CD na rua, a gente fazia as músicas, a primeira gravação que eu fiz foi em Casa Amarela, Jay Léo, eu gravei duas músicas em uma, o rap da União é da Ciclone junto, pra aproveitar o valor, né, que eu não podia gravar duas, inclusive naquela época a gente gravava na vida, era direto, você não podia parar, errar, que nem hoje não, computador, agita, pega, masteriza a voz, afinal, não, ali foi a gravação, se eu errasse, acabou, eu perdi a minha gravação, então eu tinha que gravar e não podia errar até o final, inclusive no final eu até inverti das músicas, eu falei que Baby era da Tamara e não curar detalhes aí e tal, tem muita gente que, só que deu aquela, né, a galera não ligava muito nessa parada, eu gravei o rap da União é da Ciclone junto, isso em Jay Léo, em Casa Amarela ainda, acho que muita gente conhece Jay Léo, aí depois que foi quando melhorou um pouco, que eu fui bater Leonardo na Torre, que passou 10 anos sendo meu DJ e tal, e tipo, foi quando melhorou, que Léo já era um computador e tal, a placa de áudio, de tudo, essas ideias, aí foi que ficou melhor, a gente começou a montar as batidas e tal, botar a voz em cima da batida já prontinha e tal, gravar tudinho, ainda era aqueles microfones de computador também, não era aquele microfone de hoje em dia que tem. Cara, a gente tá indo agora atrás, DJ Leonardo, foi DJ de Léozinho durante 10 anos, e aí a gente tá na missão de encontrar ele, assim, a gente não conseguiu, eu consegui mandar uma mensagem pra ele no Instagram, e ele não respondeu, mas aí a gente tá indo lá, né, torcendo pra que dê certo, e vai dar certo sim, o que é muito importante, DJ Leonardo, que não só por ter sido 10 anos desde o Léozinho, mas pra todo mundo, assim, ele gravou muita gente, e todo mundo falou dele, todo mundo citou ele, assim. Aqui, por influência, vamos falar que aqui também a gente teve influência de alguns DJs, que aqui em Pernambuco, em Recife, já tinha programas de rádio, que tocava os funk carioca, os funk internacional, e já existia algumas produções locais. E aqui eu, através de quando eu consegui comprar um computador, que eu tive acesso a um programa, a um software de manipulação de áudio, que eu manipulava esses áudios pra mim, a intenção era manipular os áudios pra mim, pra ouvir do jeito que eu queria, aumentar ou misturar. Mas aí eu tive a oportunidade de, digamos assim, de ajudar um colega da comunidade. O apelido dele de MC MC, o Mal, porque ele foi o primeiro. Ele era da minha comunidade aqui da Torre. Então eu, os rapazes mais novos, falavam que gostou, porque ele cantou, exaltou o bairro, e exaltou os jovens daqui. Aí, como eu detive a tecnologia na época, eu perguntei se ele queria, eu me ofereci pra passar o que ele cantou pra um CD. E ele não acreditava que eu poderia fazer isso. Aí foi quando eu fiz essa primeira gravação, que ele cantou, que eu passei pro CD, aí começou a minha carreira de DJ daí. E naquela época, tipo, a Torre era rival da minha galera. Não era aquela rivalidade muito com a ABS, né? Mas era aquela rivalidade de PV e tal, porque PV era de Olinda. Tá ligado? Aí, tipo, muita gente da minha galera não podia ir pra lá gravar, muita gente não podia ir gravar na Torre. Tinha medo por causa disso, porque a galera da Torre era... Só que a galera da Torre sempre teve um carisma por mim, sempre teve uma amizade muito boa comigo, tá ligado? E depois de Leonardo foi que ficou mais ainda, tipo... E depois do Rap da Ciclone que eu representei em todos, foi que foi melhor pra mim, que, tipo, onde eu chegava, eu ia tomar e tal, Paula, valeu, alô do Rap da Ciclone. Gravando alguns MCs aqui do meu bairro da Torre, como vocês sabem, eu sou daqui da Torre, um MC daqui, sem convidar nada comigo, trouxe o Leozinho. Rapaz, quando esse cara pisou aqui na Torre, eu não estava aqui no bairro. Teve uma festa, teve um movimento muito grande aqui, foram me chamar e me avisar, ô Leonardo, tem algum MC famoso ali na tua casa e já tem uma aglomeração de gente, ninguém sabe se vai ter baile, se vai ter festa, o que vai ter. Aí, eu fiquei preocupado, porque é o seguinte, isso eu sou obrigado a dizer. Antigamente, tinha umas questões de violência, isso aí é isso. O povo pra falar, tem que falar nisso também. Então, às vezes, os jovens, eles tinham um jeito lá de, às vezes, um bairro não se dava com outro. Isso acontecia no baile. Mas, às vezes, eles traziam isso pra fora do baile. Então, às vezes, uma pessoa de uma comunidade não poderia ir na outra, principalmente se ele fosse MC, porque, às vezes, ele tinha um desafio, uma disputa de MC lá, mas a comunidade trazia isso pra si. Então, eu, preocupado, não só com os jovens daqui da minha comunidade, como os outros que vinham me procurar e poderiam estar correndo risco, eu até falei pra mim, poxa, eu vou recusar a produzir esse rapaz, o Leozinho, porque possa ser que gere tumulto, gere confusão, e pra garantir a integridade física dele, e eu também não ter problemas. Aí, eu chego e encontrei o Leozinho. Falei com ele, encontrei o Leozinho cara a cara. Estava ele e mais um outro jovens. Aí, o MC falou, Leonardo, esse aqui é o MC Leozinho. É um menino que tem talento, ele canta super bem no baile, ele gostou do como tu gravou e quer gravar contigo. Aí, confesso pra vocês, eu, a princípio, recusei, tentei recusar. Mas só que tem uma coisa que eu vou falar. O Leozinho, ele me conquistou pelo carisma, pela humildade dele, e como ele me pediu, ele até chegou a ser chato, mas eu não neguei pra ele, eu disse, vamos Leozinho, vamos subir no estúdio, que a gente fala estúdio, mas era um computadorzinho na época que eu tinha, e ele pediu pra mim só pra gravar uma música. Aí, como ser humano, eu não poderia negar isso pra ele, né, porque ele veio de longe. Inclusive, ele disse pra mim, poxa, eu vim de Maranguape, cara, só pra gravar uma música. Aí eu subi, aí a gente iniciou o processo, começou a gravar, começou a passar os previews. Eu senti que Leozinho tinha um talento na voz diferenciado. Isso não era só eu que dizia, outros que diziam, eu pude comprovar. Quando eu via os gráficos na gravação, eu tinha o mesmo voz dele, eu percebi algum talento naquela voz, e do jeito que ele cantava. Leozinho cantou comigo a primeira, e a segunda, duas músicas. Foi daí que começou o movimento fantástico na minha vida. Qual foi a música? Então, a música é conhecida como o rap da Ciclone, inclusive ele já tinha gravado em outra oportunidade, mas resolveu gravar comigo. E foi um rap, outro funk, que ele gravou com uma voz feminina, que foi uma música que a gente apelou, foi lá em Olinda, que é uma história de amor, não sei se foi verido ou não, mas ele botou todo o coração dele cantando aquela música. E eu acho que foi isso, quando ele se entregava demais na música, eu achava que aquilo era história, que aconteceu com ele mesmo. Na verdade, Leonardo não foi logo o meu DJ, Leonardo gravava minhas músicas, só que como eu não tinha DJ, como eu estava me destacando muito naquela época, Leonardo fez o que? Ele se interessou, né? Ele fez... Eu vou fazer show contigo, pô. Eu boto as músicas, eu peguei e convidei ele. Eu disse, Léo, e aí, para tu tocar para mim? Bora tocar comigo, pô. Ele na mesma hora, ele abraçou, porque ele via meu talento, via... E a gente começou a fazer show. Recife, região metropolitana, e todos os interiores. E foi daí que veio a ideia da... A gente pensaria gravar o DVD. Foi gravado o primeiro DVD do Leozinho, lá no Giganto Samba. Foi dali, a partir daquele DVD, que a carreira profissional da gente deu uma alavancada. A gente começou a fazer show, inclusive pelo Nordeste, depois desse DVD. A rapaziada, às vezes, ficava encantada e admirada com o trabalho final que a gente conseguia produzir aqui no estúdio. E achávamos até que a gente tinha equipamento de primeiro mundo, coisas assim, e não era. A gente tinha um PC normal e o que ajudava era mais o talento dos MCs. Eu tinha tecnologia, mas o resultado mesmo era por causa do talento particular dos MCs. Cada um tinha seu talento. Começou a ter uma demanda de MCs muito grande e eu não... Tinha que ser produzido na hora. E isso, às vezes, era 20, 30 MCs aqui na minha porta e eu não tinha como dar conta. Muitas vezes, alguns MCs ficavam chateados, chegavam no dia, não conseguiam vaga, tinha que marcar para outro dia. Eu trabalhava ainda como office boy e só tinha um final de semana para produzir essa rapaziada, para produzir esse movimento. Então o tempo era muito curto, mas a gente procurava atender todos de maneira possível. Inclusive, eu comecei a fazer o sistema de rodízio. Um final de semana, um bairro, outro final de semana, outro bairro, para poder atender melhor e organizar a produção. Porque na época lá, já tinha a conexão lá de... da rapaziada que já botava o André, o C. Ivanildo, já vinha na lista, já vinha na lista o nome, né? Ó, bota o meu nome na lista aí. Aí tinha, se eu não me engano, na época tinha a quantidade de MCs para poder subir no palco. Se tivesse enchido a lista ali, já era. Aí sempre tinha uma brecha, e já subia aí, porque muitas vezes... A gente vinha do Téu também, a gente pagou do Téu, chegava lá, o nome estava na lista, a gente já subia no palco, já botava nós na frente. Na época não tinha esse bagulho de WhatsApp, tá ligado? Era tudo mais difícil. Aí a turma sabia que o baile era de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Chegava no mundo do dia, todo mundo se reunia no ponto de... que já tinha referência lá, né? Chegava lá, todo mundo se reunia, trocava as ideias, tomava uma cerveja. A emoção mesmo era de a gente subir no palco e agitar a galera da gente, tá ligado? Mas tinha fama, né? O lance também de você ter que me seguir. A gente já tinha o conhecimento também, a galera chegava. Na época também, muita foto no rodoviário, tem aí foto com o Leozinho. Tem outras fotos com o Leozinho, tá ligado? Altos momentos também. Depois fechou o rodoviário e tal, deu essas ideias de resposta. Ainda rolou aí uma resposta. Tá ligado? Mas... Quem puxou esse bonde aí foi o Leozinho. Aí ficou o maior rolo aí, o Leozinho com os caras, com o negócio de resposta. Mas a gente não foi muito além desse não, mas... Mas gerou. Na época é júniorê aí, tá ligado? Rolou o Leozinho, rolou o Sondi, rolou eu, rolou todo mundo, júniorê. Aí foi que começou a gente cantar essas ideias de galera, aí foi que piorou mais ainda, tá ligado? do que a gente já era... Criminalizado. É, embaçado, né? Pro lado da gente. E aí, a gente mudou o ritmo e hoje em dia, o funk hoje é muito discriminado por causa dessas ideias, né? Mas só que... A gente veio mudando também, Leozinho mudou, que já levou o funk pra várias comunidades, pra fora de Recife, o funk pernambucano. Aí, mas veio mudando e tamo aí até hoje e graças a Deus o funk pernambucano hoje tá muito mudado. A história de mim e Boco era a seguinte, de resposta às coisas, tipo, nem eu sabia que Boco era o Boco que eu conhecia, porque, tipo, eu não conhecia ele como Boco, né? Eu conhecia Boco como Orelha, na jovem, a gente da jovem, pirraia ele. Aí eu conhecia ele como Orelha, né? Porque todo mundo chamava ele de Orelha, porque ele só tinha Orelha naquela época. Aí ele era bem maguinho, Boco, com brusãozinho da jovem, era escamoso, é Boco é o que ele é, ele sempre foi, escamosozinho. Eu fui subir pra cantar, aí ficou aquela aglomeração, tem até uns vídeos da P.V. nessa época do aniversário, aquele bem antigo que tem no rodoviário. Aí eu assim, do lado de Ita, eu fui cantar, os caras, aquela ganância toda que tinha pra cantar, né? Os caras querendo chegar lá, querendo aparecer logo. naquela época, aí os caras que já estavam mais envolvidos lá, ficavam pra cantar logo. Aí quando eu veio, aí eu vi Boco do outro lado assim, na escadaria e tal, pelas camas, eu disse, oxe, aquele bicho lá. Eu já sabia que ele era do Morel, mas não sabia que ele cantava, que ele era o Boco, que eu cantava a resposta pra ele, que ele mandava pra mim, que eu mandava pra ele. Aquela resenha toda e tal. Aí foi quando o cara pegou, chamou. MC Boco do Morel, seu Ivanildo, MC Boco do Morel. Cadê ele? Aí ele com um brusão, botou um brusão, a escama do cara, que eu disse, oxe, tu que é boca, meu irmão? Ele é o cheiro, que é leozinho, ué? Eu sei, ele é o cheiro, e meio, 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 meio que de longe, porque já ficava aquela rivalidade, aí que tipo, aí depois a gente começou a ter um vínculo mesmo, de, porra, meu estado, agora tudo não. Aí foi quando a gente amenizou um pouco e mandou a resposta um pro outro e tal. Nossa satisfação tá aqui presente de novo, tá ligado? Lá que é uma outra terra, no final aqui, papas do Largo, lá o seu DVD, o outro que não vai dar presença de uma vez muito pouco, o outro chorar, que caralho, que tá ali presente, o rapazinho do Largo, o rapazinho do Jair, volta de um soltejado, aí ó, vamos passar logo esse pouco aí, ó. Então, é nosso estado, tá ligado? Pula rapaziada do Morel, o Sardinha, a Bé Adelã, a Samadim, e Stans, Escoelho, Borro, é nóis, você tem no coração, quem sabe, é nóis que tá, Felipe Cachorra, ele me se dãozinho, sempre nóis, é nóis que tá, nóis que tá, é no Numbra, que é nóis que tá. Nessa época aí, foi tipo, quando começou a Itaja, foi a época já, já tava já, o funk já tava muito pesado, já tava muito conhecido já, e tipo, Itaja cantava também, cada som massa, de Santamaro, e eu vivia muito em Santamaro, comecei a, porque a galera de Maragópa sempre colou pro Santamaro, aí começou aquela união, aí comecei a colar em Santamaro demais, ficar lá com o Taz, aí comecei a Itaja cantar e tal, que nem dizia, tudo começou na Jão, né, quando nós começávamos, os caras no adiante, os homens brotavam, aí eu, o Leozinho, mais dois mano, vamos fazer a contenção, Taz com a sua pistola cromada, na repetição, e tipo, foi bem isso aí mesmo, tipo, porque tudo que nós cantava, era verídico, mano, tudo que a gente cantava, era que a gente vivia, que a gente convivia, que a gente passava, que a gente tava vendo ali, no cotidiano da favela, tipo, a resposta que os caras mandavam, a gente só mandava a resposta, realidade mesmo, pesada, tipo, o que tava acontecendo mesmo, que se viesse, ia virar peneira mesmo, e, e era isso mesmo, tipo, era bagulho louco, aí tipo, e eu sempre, era sempre eu e estar junto, como por isso que sempre a gente, eu, quando alguém mandava um som, respondendo ele, a gente, eu mandava um junto, ou com ele eu mandava um som, ou ele mandava também, e tal, pros caras, e tipo, é porque naquela época, a rivalidade começou muito grande, de bairro, de galera, em Santa Mara, ali era bem pertinho do centro, antigamente tinha escadaria, no centro e tal, a galera vinha do, de São Martins, de altos cantos, se encontrava lá, só pra brigar, aí sempre eu falava, uma história, uma desavença, um apanhou, a gente já, música, levou pau, perdeu roupa, era música, velho, foi quando saiu vários sons, da água mineral, da época do porco, o branco dos caras, que saiu, o trio terror, que saiu, mas no primeiro, tu me disse, porque os caras, dos outros caras, vamos ser, os caras mentiam pra caralho, era só invenção, os caras inventavam, muitas coisas aconteciam, mas muitas coisas eram invenção, e nós já mandava a realidade mesmo, porque, e os caras sabiam, que era a realidade mesmo, da pavela ali, que sempre foi pesadão mesmo, e sempre, e sempre será. E, e só que nessa época, ele tinha lançado a música da João, aí ele ganhou outra mídia, uma mídia que não foi tão positiva, que foi com Cardenor, que a música chegou em Cardenor, da guerra da João, e Cardenor tratou aquilo como apologia, e aquilo ali também deu, foi uma repercussão um pouco negativa, por conta disso. A repercussão de música, dessa questão de Cardenor, foi muito grande, foi positiva, e ao mesmo tempo negativa, em questão de aparência, para a sociedade, para as autoridades, que a turma achava que a gente era o bandidão mesmo do bagulho, mas o bagulho da gente era cantar, cantar a realidade, e a arte, a apologia, não é a arte, não é a apologia, a arte é um modo de se expressar, o que a gente expressa, o que a gente vive, o que está passando, a dificuldade, o que o governo pode melhorar, na periferia, o sistema pode melhorar também, a abordagem mais educada, mais honesta, que queira ou não queira, muitos fazem do jeito certo, mas infelizmente ainda existem alguns que tratam você de outra forma, já chegam ali ignorando, pelo simples fato de você ser da favela, de você ser um neguinho, um pretinho, como muitos falam aí, de você ser um eripérico, mano, de você ser pobre, tá ligado? Eu duvido, ainda existe esse preconceito, no século XXI, existe esse preconceito desse, de você, duvida você chegar em boa viagem, você vê um branqueiro daquele, sendo abordado ali, no prédio assim, agora, só vai, já vão, pretinho, ir na praia, passar na pista, ali, quieto, tipo, esse preconceito já não veio, agora já veio da, da CESAR, da escravidão, né, mano, tipo, que o negro sempre foi discriminado, o negro é pra trabalhar pro rico mesmo, e, e todo mundo sabe disso, que até hoje, a gente ainda trabalha pro rico, pô, mesmo a escravidão acabando, que não acabou, né, mas a gente trabalha, continua a trabalhar, pro sistema, é o sistema que manda, então, não tem como, não tem como, então, tipo, a apologia, tipo, acontece na mente, do esporte, né, entendeu, mas na mente da gente, a gente quer passar o que? A visão certa, que é o que a gente tá vivendo, o que a gente tá sofrendo, a dificuldade, o saneamento, o calçamento na rua, uma criança que não tem o que comer hoje em casa, e tal, isso a gente quer passar, pra, 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 pra sociedade, pras autoridades, pro governo, pra o sistema em geral, né, isso é que a gente tenta passar através da música, tentou passar, e passar a realidade mesmo, que é difícil, o cara quando não podia ganhar um dedo de um jeito, ia pro crime mesmo, ia vender droga, ia roubar, ia morrer, ia preso, e tipo, isso aí, falta de muita oportunidade, de, de, de cursos profissionalizantes, pros jovens, de mais educação, principalmente, que, se educar o brasileiro, educar o pobre, tá, tá, fudido, é meu, aí, falou, eu viro, não é isso, então, apologia é deixar, a periferia sofrer, isso que é apologia, deixar o, o, o povo mais humildes, com fome, com sede, sem água, sem oxigênio, isso que é apologia, pai. Léozinho, eu conheci através de, escutando funk, né, eu tinha o funk do Léo, e, e, o tempo, comecei a ir pros, pros, pros baile, e, via sempre, ele cantando, representando a comunidade dele, e, através do, do funk, foi onde eu, vim conhecer melhor o trabalho de Léo, que Léozinho, é referência pra nós. Foi pra nós todos, né, que canta, brega funk, canta funk, temos que ter a consciência, né, velho, que foi um dos pioneiros do nosso movimento, então, temos sempre que ter o respeito. Eu lembro, a primeira vez que eu cantei no baile, foi no, baile de Santa Cruz, com o Gera, aquele tempo era Gera, que eu ficava, embaixo do palco, gritando, pedindo oportunidade, sempre quem tinha mais oportunidade de cantar, era Sony, Calango, que eram os caras que já vinham na pista, primeiro do que eu, né, e eu sempre, em cima, insistindo, pedindo, pedindo, e hoje, quando eu paro pra pensar, e vi na minha época que, que hoje eu tô vivo, né, velho, eu bato um filme muito grande, porque, era só falando de arma, era só falando de matar, chegar em, nós vai chegar no outro bairro, vai fazer não sei o que, surtando um contra o outro, sem nós, não ser nada no bagulho, mas isso a gente nem vivia, né, como eu tô assim, que era como fosse um treto, que nós nem vivia, nós cantava, botava na mente, o que rolava, pelo menos na televisão, a gente descrevia, e aí, isso e aquilo, e na música, a música, inspira as pessoas, né, então, o que a gente falava na música, então, o Cheveshchenko é um, é um cara rochedo, é um matador, é não sei o que, Cheveshchenko, é não sei o que, mas o Cheveshchenko era outra pessoa, era um coração de gente boa, só conhecia quem era mais próximo, mas quem era afastado, e me imaginava como era um, um cara rolo doido mesmo no bagulho, mas sem ser no bagulho, minha relação com o Leozinho, é Leozinho de Maranguapa, eu sou numa ruda, é, não sou aquele cara, que eu vivo conversando 24 horas com o Leozinho, porque, eu acho que a mim, para ser amigo, para ser parceiro, não precisa estar conversando direto, porque às vezes a gente conversa tanto com uma pessoa, e, por trás, estamos todos para fudendo essa pessoa, então, comigo, eu não sou aqueles caras, que ficam de papo direto, não, o Leozinho, para mim, é o cara que eu se inspiro, que trouxe o nosso movimento, é um cara como, que eu levo como referência, para cantar, porque foi o cara que, trouxe o movimento, para, muitos moleques, que cantam hoje, né, velho, e hoje, eu só sou um revolucionário, que, o Brega Funk tem, e eu já fui, junto com os caras, fizemos o que o Brega Funk é hoje, só quem sabe, é quem viveu, estão lá no Funk mesmo, para a gente divulgar uma música, nós temos que estar no Fotolog, ninguém sabia o que era Fotolog, nós temos que passar, noites e noites, em La House, pagando dinheiro, para estar na La House, pronto, minha primeira vez no Rodó, foi aquela vez ali, meu primeiro baile, quando eu fui subir no palco, a polícia chegou e acabou, foi o meu primeiro Rodó, velho, e depois o Theo? Theo eu já vinha curtindo, Theo eu já vinha curtindo, porque o Rodó, teve a época que era rolo doido mesmo, que vinha naquele tempo, da manteiguinha, daquelas músicas do Boco, do Leozinho, daquele tempo do, eu cheguei na fase, já quando estava mais tranquilo, no primeiro dia que eu fui, foi a hora do rolo doido, eu costumava mais ir para o baile do Theo, todos os baile do Theo tinham, minha presença, e foi aí que, eu olhei para trás, olhei de verdade, e disse, depois quando eu vi a polícia, acabando aquele baile, eu olhei de verdade e disse, caramba, se eu continuar assim, eu não chego nos 20 não, velho. Começou a rolar um som de torcida, aí a torcida já se envolveu, foi mais depois da época que o baile acabou, e a galera sentia a falta dos bailes, que não rolava, está entendendo? E a galera abraçou, ir para jogo, cada um tinha seu time, começou, até porque, as torcidas eram, a maioria dos caras que iam para o baile também, lá, que estavam lá junto, lá e tal, e aí rolou, rolou um esfang, o Leozinho teve um som, tinha um som lá que era, e sony pode barulhar, é, mas a gente levou, sempre levou isso aí, como uma coisa que fosse profissional, uma greia que fosse, uma greia saudável, nunca teve treta, tá ligado, não, isso aí é, faz parte do que a gente trabalha, a gente um brinca com o outro, mas, a gente na vida real, o respeito um pelo outro, isso é recíproco, e tem que ser sempre, e, e o negócio foi ficando mais além, né, e torcida e tal, e como é que eu posso falar, e, chegou um tempo que, que já ficou o negócio, ficou mais pesado, né, mais pesado, por conta da violência, do que vinha acontecendo, e, e a resposta, continuou assim, um fazia de um lado, outro do outro, né, mas a gente, assim, só queria mesmo, que é levar emoção, para as torcidas, um de cada um, eu tanto para a minha, como para a dele, né, pelo meu entender, assim, a visão de, de querer afetar a vida de outras pessoas, isso não existe, porque é a maneira que a gente quer que geral brinque, e vai curtir, de uma forma agradável, e saudável, para que todo mundo vá, e volte para suas casas, volte para suas famílias, ah, estou estourado, que, nem a, a que a rapaziada, os governadores, sabiam o que fazer, aí, com a situação, aí, então, a gente tomou uma decisão mesmo, nossa parte de, de fazer uma música da paz, para que pedisse para a galera, para geral, acalmar, que as coisas, não, não era tanto daquele jeito, como estava se elevando, a gente chegou lá, e tal, aí, Leozinho até tirou onda, né, porque eu fui com os meninos, tinha um carro lá, né, aí, como ia fazer, os meninos, falei, bora, bora, a gente vai com o carro, ali, aí, chegou lá, o caralho, só nem veio com dez caras da inferna, tirou onda com a gente, mas não foi não, a gente foi de carro, chegou, mas, não tinha nenhum problema, até porque, quem me conhece aqui, sabe como eu sou, sou um cara que, eu evito violência, tá ligado, e a gente foi, realmente, para fazer o trabalho junto com ele lá, Leozinho tinha um pedaço muito bacana lá, que foi um pedaço, realmente, ele contribuiu com a música, aí, eu sou sempre cabeçaduro, eu sempre quero fazer o meu pedaço, aí, a gente ainda teve, não, pô, faz isso, faz aquilo, sei o que, ele vai fazer com o refrão dele, é a jovem, a inferno, ele vai mandar de boa, aí, ele canta o pedaço dele, aí, eu já boto com o meu refrão inverso, e boto o meu pedaço, já era, tá entendendo, ele manda aí, tum, tum um pedaço dele, aí, dá até um a mais, no refrão do meio, no refrão do meio, que fica já dividido, um a mim, uma tua, tá ligado, que ele já vai trocar, tu tá entendendo como eu tô falando, porque, vê só, não tá dizendo o caso repetido, tu vai dar teu refrão, do jeito que tá, tá ligado, é a jovem, a mulher, porque aqui fica melhor o cara só, o cara de volta, manda um paizinho e outro, pode soltar qualquer coisa, não vai rolar também não, tem que soltar o meu pai, esse bagulho tem que correr, boy, porque, tá, aqui já tá o bagulho tá pronto aí, o bagulho manda buscar o cara, num dia o cara faz isso, se mandar pra trepeçar hoje, trepeça, até mesmo o momento, tem o Jardim Brasil, você, esse achava gera lá, esse achava gera lá, mas foi um desentendimento, onde a gente chegou numa conclusão, e a gente fez uma obra aí, pra quem escutar até hoje, ir lá procurar, escutar uma obra que eu, e MC Leozinho fez, a música da paz, das torcidas, tá ligado? só que acabou que eu conheci, Casey, MC Casey, ele tava criando um site, que chamava Real Funk, eu achei aquele nome foda, e eu resolvi entrar pra equipe, eu entrei pra equipe e tal, a gente reformou o site, criou um novo site e tal, e, e a gente começou a botar as músicas conscientes, a gente, meio que mudou, a nova era chegou, porque, tipo, o Leozinho já tava cantando funk consciente, já tinha parado de cantar funk de galera, é, tipo, tava romando muito funk consciente em Pernambuco, o funk de galera tava, ficando meio de lado, a galera tava tentando fazer, música pra vender, assim, né, pra se profissionalizar, música do dia a dia, sem tratar de briga, sem apologia à briga, e, e a Real Funk era isso, a gente, igual mudava, seguia essa onda de Leozinho, do funk consciente, vamos criar música de funk consciente, porra, se Leozinho consegue, se os caras da Baixada conseguem fazer letra, com melodia, a gente também consegue, mano, vamos, vamos botar isso na cabeça da galera, e a gente, mais uma vez, né, o Leozinho sempre de frente ali no site, pra poder incentivar a galera, a mudar o estilo também, ele mudou o estilo, ele sempre foi o incentivo, pra ele, ó, se Leozinho faz isso, a gente, dá pra gente fazer também, vamos seguir essa linha, dá pra fazer sucesso, mano, o cara tá fazendo sucesso com funk, ninguém faz sucesso com funk, o cara tá conseguindo, por causa das músicas conscientes, e a Real Funk surgiu disso, assim, dessa ideia, a gente, porra, nova era, vamos mudar isso aí, acabar com os bailes, e, e foi esse processo, e nesse processo da Real Funk, surgiu o primeiro prega, que foi o prega de Leozinho, dos corações. surgiu a parada da galera que fazia evento, na época Pepito Produções, aí tava tendo o aniversário de Carlinho Som, naquela época de Carlinho Som estourado, CD de DJ de brega, naquela época, Carlinho Som, remix som, altos caras, popó, aí, meu som tava tocando muito, o rap da Ciclone tava estourado, estouradíssimo, como até hoje, né, tocar a galera do sol, porque naquela época, tava tocando tudo que é rua, do esquina, beco, carroça, o papagaio, até os papagaio cantavam naquela época, foi quando o Pepito me contratou, eu disse, meu irmão, não vou tocar aí não, tá bagulho de, aí, aí, meu irmão, bora comigo rapaz, eu me responsabilizo e tal, aí, eu, aí, eu tava nos coelhos, ele foi me buscar lá nos coelhos, eu tava cantando nos coelhos, e até que eu cedei, eu tinha o MC Nelvinho, ao vivo, eu cedei essa gravação aí, aí, tipo, ele foi me buscar lá, eu não queria ir não, eu já morava no copo, já era, tinha, da minha mulher e tal, aí, fui pra lá, o gigante samba, aniversário da Carlinhos Samba, todo mundo me esperando, tinha, você, quantas bandas de brega, aquela época, o Diego fazia um aniversário, era mais de 10 bandas, todo mundo só esperando eu, pra cantar esse rap da Ciclone, caramba, tá, os caras tudo doido, meu cachê 150 real, naquela época, 18 anos atrás, 150 conto, era malote, e eu, porra, 150 conto, eu vou ter que ir, doido, peguei, fui, chegou lá, meu velho, agasalho, escama, do Boca do Borel, tava a escama, pronto, cheguei lá na escama, galera, tudo doido, me esperando, quando eu entrei, pai, cantei uma, que eu cantei a segunda, o bambu começou a gemer, o cara segura um pouquinho, eu cantando o rap da Ciclone, todo mundo cantando, doido, a cara de show lotada, resumindo, eu cantei mais duas músicas, e tive que parar, porque senão, o bagulho tava muito quente, aí, começou a, e aí, começou a ligar, e pepita, não, pepita que vai fechar o show agora, foi quando eu enchei a parceria com pepita, e a gente fechou a parceria de boca, na época, não, você sempre, tá beleza, aí começou a fechar show, a turma ligando, quanto foi o cachorro? Minha irmã, é 800 conto, caralho, 800 conto, imagina, 800 conto naquela época, uns 3.500 conto, 4.000 conto, aí, 800 conto, mesmo, a gente fez 4 shows de 800 conto, a turma tava doido, ligando, querendo botar em tudo que é lugar, a gente é 1.500 agora, 1.500 conto, há 18 anos atrás, caramba, a gente tava com uma lote, eu fazendo show adoidado, então, fazer show, aí, a turma endoidou do brega, foi quando a turma do brega endoidou, a rebanda de brega da época, que tinha, de brega, não vou nem citar o nome, porque ele fica até ético, né, aí, a rebanda, o cara é MC, chega no cachê de 1.500 conto, e a turma fica pagando, e tal, aquela, mas só que eu tava levando o público, aquela resenha toda, aí, resumindo, aí o cara chegou em mim, disse, meu irmão, o Leozinho é bom, agora ele tem que fazer brega, pô, cantar brega, aí, meu irmão, cantar brega, isso aí, foi quando, o Jay Serginho falou, bora gravar um brega, pô, o Jay Serginho fazia evento, na época também, vamos gravar um brega, eu tô com brega aqui, aí, foi quando a gente gravou, dois corações, quer não dar amor, dois corações, estão sintonizados, aí foi, rolou a polêmica, o Chileozinho canta o que, é brega ou é funk? Oxe, tá cantando brega agora, é brega, porque aí, deu, aí, eu comi a uia mesmo, comecei a tocar, a música estourou, essa dois corações, deu pipoco, ninguém tinha visto o Mici cantando brega, lento ainda, mas romântico, brega é uma raiz, aí estourou, os dois corações, a gente já foi gravando, em seguida, aquela, esse filho é teu, esse filho é teu, vou fazer DNA, e prova, que esse filho é Sérginho, já aproveitou, e já embalou comigo, nessa outra música também, aí eu comecei a fazer meu show, com esses dois brega, logo, para começar, para a galera ficar de boa, e depois vinha com os funk, aí comecei a fazer show, foi quando a galera foi, tipo, amenizando um pouco ainda, e tal, mas ainda rolava aquele tumulto, e tal, a galera ficava meio assim, mas eu, aí eu comecei a fazer show, e foi quando a galera ficou dizendo, oxe, nós vamos cantar brega ou funk, brega ou funk,